Acesse já GameNest, jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Mas que belo dia pra dar uma volta de carro e escutar a nova rádio que está rolando por aí. Vamos dar uma olhada. 17 da tarde, vamos ver se temos mais uma ligação aqui com o nosso ouvinte. Alô, quem fala? É a Josie Cleide. Olá, grande Josie Cleide. De onde você está falando, querida? Sou de Cubatão. Olha só, Cubatão, hein? A cidade já começa com cor. E qual a música que você vai pedir? Eu quero aquela música, Leonardo, 100 por hora. Aquela música é muito boa. Olha só, uma bela pedida, hein? Gado Escolha. Deseja mandar essa música pra alguém? Quero mandar pro meu cachorro, meu gato, meu papagaio, meu avô. Meu avô já está morto, desculpa. Meu pai, minha mãe, faz todo mundo que está ouvindo aí. Muito obrigada. Um beijo a todos da rádio. Muito bem, muito bem. Então vamos lá de mais um sucesso com vocês aqui na Radio Summer Brasil. A gente toca e você ouve. O tempo diminui. As árvores passam como vultos. Essa rádio é 10. É isso aí. Vamos aproveitar agora então esse clima gostoso aí e vamos ver um pouco da previsão do tempo com o Stronda. Se ligue nessa onda. Olá, Renan Matarei. Hoje a previsão de tempo é de um céu ensolarado com algumas nuvens localizadas perto da estrada 886. Em algumas localidades aquela estrada pode ter gotejamento. Você passar muito rápido pode derrapar. Então tome muito cuidado e reduza a velocidade. Muito obrigado. Aqui então aproveitando esse clima de gotejamentos e derrapagens. Stronda, gostaria de pedir alguma música aí e deixar seu pedido pra galera? Opa, gostaria sim. Você tem a música Acelera aí para tocar para mim? Muito obrigado. Então vamos ficando aí com Ivete Sangalo Acelera aí. A gente toca e você ouve. Aqui só toca sucesso. A gente toca e você ouve. A gente toca é umaычa. A gente toca para mim. A gente toca para mim. Se ligue nessa onda Você que está precisando de uma revisão De um cuidado especial com seu carro Visite já a mecânica Fletari Fletari tem os melhores preços Sempre com desconto de 50% Em todo o seu catálogo profissional Você vai poder pintar, modificar, tunar, arrumar E alinhar e desamassar o seu veículo Visite já Fletari Automóveis Fica na Avenida Sem Nome na Rua de Areia Que a saída é pela esquerda Aberto de segunda a sexta das 8 da manhã às 16 horas Não perca tempo Venha já arrumar o seu carro na Fletari Automóveis E agora então chegado aquele momento O momento da mensagem do nosso ouvinte E vamos a primeira mensagem do WhatsApp Então puxa aí Anote o nosso WhatsApp aí Quem deixa sua mensagem hoje é o nosso amigo Claudião Oi, aqui quem está falando é o Claudião Eu saí da cadeia agora há pouco e fugi E você até te pediu que botasse um efeito aí na minha voz Para não me reconhecer E eu queria pedir aquela música lá No tiroteio Olha os bagulho lá que tem empato Se você tiver bota qualquer batidão Em qualquer forma que está rolando É nóis, uma desliga Porra aí mano Quando eu estiver falando na rádio aqui Corta essa merda e se tira aí Porra Então a pedido aí do nosso ouvinte Claudião Vamos tocar pra ele aí Chatuba de Mesquita O batidão do momento A gente toca e você ouve Atenção chamou chatuba Atenção chamou chatuba Vamos pular Aqui só toca sucessos Essa rádio é 10 Atenção chamou chatuba Atenção chamou chatuba Atenção chamou chatuba